Evair da Pisada, ao vivo Vai da lancha, chegou, viu, bebê? Chama meu patrão Viu? Cê vai da Pisada, viu? Eu tô alucinado no poder dessa novinha Descendo até o chão, tem safadinha Ela não é santinha, gosta da ostentação Camarilão de rua, cachaça, varidão Eu tô alucinado no poder dessa novinha Descendo até o chão, tem safadinha Ela não é santinha, gosta da ostentação Camarilão de rua, vai! Vou convidar o meu amigo pra sair com essa mulher Chegou, vai da lancha Ele dá tudo que ela quer Ostentação que ela quer Ostentação que ela quer Chegou, vai da lancha, é só cachaça, vai! Ostentação que ela quer Ostentação que ela quer Chegou, vai da lancha, vem, ó! Ostentação que ela quer Ostentação que ela quer Chegou, vai da lancha, é só cachaça, cabalé Ostentação, ostenta, bebê! Cê vai da Pisada, viu? Bora chegar pra cá, bora dançar forró! Eu tô alucinado no poder dessa novinha Descita pra é o chão, três safadinha Ela não é santinha, gosta da ostentação Camarela de rua, caixas, varedão Eu tô alucinado no poder dessa novinha Descita pra é o chão, três safadinha Ela não é santinha, gosta da ostentação Vou convidar o meu amigo pra sair com essa mulher Chegou, vai da lancha Vê linda tudo que ela quer, ostentação que ela quer Ostenta, bebê É só cachaça, cabalha, é ostentação Isso é diferente, viu? A cheitazão que ela quer A cheitazão que ela quer Chegou, vai da lancha, é só cachaça A cheitazão que ela quer Chama meu patrão De novo Estouro, viu? Vem assim, ó E vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei E quem sabe canta assim comigo Vem! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada No cachão Fazendo o dododó Dododó Vai, vai Fazendo o dododó Bora com o pode, Ed Vem! Vem! Tu pode até beijar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada No cachão Fazendo o dododó Dododó 打! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode até beijar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar, coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Liga pra mim, viu, Galega? Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Tu pode até beijar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Verem naquela nossa reboada no colchão Fazendo o dom, 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 dom Vladimir Mota Fazendo o dom, 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 dom Para não, viu? Viu? Chama meu padrão Eu vou ir da pisada ao vivo Dá estouro, viu, bebê? Repertório novo, viu? Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Estou me amando Mas dei a volta por cima E agora? Agora eu sou o grande amor da minha vida E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Vai, vai E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Minha vida Minha galera de Ambupe aí, viu? Chama meu padrão Segue leve nas trecas, viu, bebê? Esse tempo de correr Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Estou me amando Quando vem essa boquinha Alô, Cristina Se prepara pra ruer Quando vem essa boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Pra chorar Pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Brilhar Chama meu padrão Evair da pisada Evair da pisada Ao vinho Minha galera de Baixa Preta Esbarre Vimoso Chama meu padrão A Samarina Vendeu um pirulito Ela dizia Que era pra chupar Chegando em casa Veja a situação A Samarina Com o bicho na mão Vai doida Ai tá gostoso Ai tá gostoso Ai tá gostoso Tá gostoso pra dudar E chupou é chupar Ai tá gostoso Ai tá gostoso Ai tá gostoso Tá gostoso pra dudar E chupou é chupar Meu pirulito Ela estava desgasta Não aguentava Mais uma chupada Deu quatro e meia Cinco horas da manhã Essa marinha Continuava a falar Vai doida Ai tá gostoso Ai tá gostoso Ai tá gostoso Tá gostoso pra dudar E chupou é chupar Ai tá gostoso Ai tá gostoso Ai tá gostoso Tá gostoso pra dudar E chupou é chupar Essa marina me deu um pirulito Ela dizia que era pra chupar Chega de casa, veja a situação Essa marina com o bicho na mão vai Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Ai, tá gostoso, tá gostoso pra adonar E chupam é chupar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Ai, tá gostoso, tá gostoso pra adonar E chupam é chupar Chama aqui lá Chama meu patrão Estou Eita meninas, é isso aí, viu? Essa daqui é uma das nossas músicas autorais Tá lá no nosso CD Você que não baixou ainda Vai lá e baixa, viu? Tá top É mais ou menos assim, ó Sei que vai passar E vou superar Esquece que já tô em outra Arruma outro pra você pisar Sei que vai passar E vou superar Vai sofrer arrependida Quando da gente você lembrar Vem Você vai pagar Eu te amei Mas você brincou Você brincou, viu, bebê? Com o meu amor Dediquei Entreguei Mas você foi bandida Brincou com a minha vida E agora E agora arrependida Quer voltar Esquece que já tem outra Em seu lugar Sei que vai passar E vou superar Esquece que já tô em outra Arruma outro pra você pisar Sei que vai passar E vou superar Vai sofrer arrependida Quando da gente você lembrar Você vai pagar Reni Capeta Aquele abraço, viu? Eu te amei Mas você brincou Com o meu amor Dediquei Entreguei Mas você foi bandida Brincou com a minha vida E agora arrependida Quer voltar Esquece que já tem outra Quem sabe canta e venha se vir Sei que vai passar E vou superar Esquece que já tô em outra Arruma outro pra você pisar Sei que vai passar Arrependida Quando da gente você lembrar Você vai pagar Você vai pagar, viu, bebê? A fila andou, minha filha Para não, não para não, viu? Bora balançar, bora swingar, viu? A minha mulher disse que ia me deixar Pra eu escolher Ou é lua a vida ligado A minha cena é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Eu deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu Não deixo, não deixo, não A vida de vaqueiro eu não deixo, não Não deixo, não Não deixo, não Vê se bota a vaquejada, vem Eu tô solteiro no meio da vaquejada Tomando cana no meio da mulherada Paredão ligada, paredão ligada Agora é só desvantei Meu coração, eu deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro eu não deixo, não Mas a vida de vaqueiro quem sabe Vem, vem Não deixo, não Não deixo, não A vida de vaqueiro eu não deixo, não Não deixo, não Não deixo, não Eu exporto a vaquejada Levo o babuio no chão Tô solteiro no meio da mulherada Tomando cana no meio Vem, vem Faredão ligada agora É só desvantei, lanza, queirinha Tudo doida Dança do piseiro Vai, vai Cê vai dar pisada, viu, bebê Cê vai dar pisada E não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida toda, um só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma Eu fico bem Quero mais ninguém, viu, bebê O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou louco por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa Bora balançar, viu, minha galera de Arraial Santana aí Chama meu patrão Oh, 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 oh Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acaba e eu fico bem Quem sabe vai cantar comigo assim Vem, vem, vem O nosso beijo Eu sou doido por essa morena Baixinho, baixinho O nosso beijo Vocês, vai Eu sou doido por essa morena Chama meu patrão O nosso beijo Que se pensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por meu esquema Ela representa Meu parceiro Zé Tamo junto aí toda galera de pau ferro, viu? Chama meu patrão Eita menina, é isso aí, viu? Será que ela volta, Carlinhos? Rapaz Tô aqui sozinho sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela já pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, bebê E volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Cola, clara e tudo Ela, nossa transa, era gostosa demais Volta, rapariga Vai Tô aqui sozinho sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Eu me afoguei no copo dessa mulher Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela já pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tô sentada pro pai Ai, que saudade, bebê E volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda e eu coloca de novo A nossa transa era gostosa demais E volta, rapariga Vai Vai Tinho Tecladista quer beber, viu Vem assim, ó Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha o que sabe que eu te vi Tu sabe o que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Confesso, tu sabe o que é que tu me tem É porque tu senta... Ah, Denil, tu falei não, viu? Vai, vai, vai Vila R. Lima Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Eu odeio, odeio, odeio E olha o meu, quem sabe, canta e vem Tu sabe o que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Eu confesso, tu sabe o que é que tu me tem Vou falar, mas vou falar Vem, vem, vem Chama meu padrão Música Música Do sal eu quanto pego, prazer é fatal Marca uma da sua mistéria, nossa intimidade é bolso real Tô lá com esse river, cruzou nossa pentão, diz o que faz Olha eu tentando achar um benzinho, como não é capaz Tu pode até procurar, mas tu não vai encontrar em outro Então para de ré, quem sabe que eu te vi? Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozar Eu vou até falar baixo, troca demais, troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer, se ele não te faz Fala baixo menina, troca demais, troca demais Meu parceiro Cristian Bell Do sal eu quanto pego, prazer é fatal Marca uma da sua mistéria, nossa intimidade é bolso real Vamos lá com esse river, cruzou nossa pentão, diz o que faz Olha eu tentando achar um benzinho, como não é capaz Tu pode até procurar, mas tu não vai encontrar em outro Então para de ré, calma, baixinho, baixinho Se ele não te faz gemer Vai, vai, troca demais E eu quero que vocês cantem comigo, viu? Se ele não te faz gemer, vai Fala baixo menina Se quiser trocar, eu tô aqui, viu bebê Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozar Eu vou até falar baixo Troca demais, troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozar Bora balançar que vem repertório novo, viu? Bora assim, ó Música nova, viu? Começa baixinho Vai, vai Eu tô gastando muito, tô ganhando em dobro Ela vem com nós, porque com nós é só conforto Concorrência chora, nós gasta sorrindo Angra ou Norona, elas escolhem o destino Favela dos ricos, menos assim Não corra atrás de grana, grana, corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma Vai Vem Taca com raiva essa rava em mim Taca com raiva essa bunda em mim Taca com raiva essa rava em mim Taca com... vai, vai Taca com força essa rava em mim Taca com raiva essa bunda em mim Taca com raiva, venha, venha Você vai dar pisada, viu, bebê? Música Estou... eu tô gastando muito, tô ganhando em dobro Ela vem com nós, porque com nós é só conforto Concorrência chora, nós gasta sorrindo Angra ou Norona, elas escolhem o destino Favela dos ricos, menos assim Não corra atrás de mim Taca com raiva essa bunda em mim Taca com raiva essa bunda em mim Taca com força essa bunda em mim Taca com raiva essa rava 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 em mim Taca com raiva, venha, venha Estou... rouro Segura baixinho Guilherme Segura baixinho Guilherme Eu dou uns avisos aqui da galera Quero ver a mulherada com o bumbum no chão, viu, bebê? Ela é danada Ela rebola o bumbum E bumbum é ex Bumbum gigante Ela é danada E bumbum é ex Pipina ex Cachorro vira lata Pipina ex e rabo, venha Bom 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 bumbum Exê-la Bom 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 bem Cachorro свою Chama o meu patrão E leve lima Estouro Ela é danada Ela rebola o bumbum Ela rebola o bumbum Pip Agric rhythm Bipenes, cachorro vira lava Pipina, esse rabo Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Vou bumbum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-ribado Vai, vai Genário Talese Estouro Vai Meu parceiro João Canara Essa só me lembra você, viu? Vem Fui amargo e não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem de amigos Não me atende nem razão Será que é só de raiva Vou usar com outro homem? Eu tô mal Será que a Galega vai voltar? Vai não Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eita rapariga Que faz sofrer, viu? Chama meu vatra Agora é hora de levantar a poeira Agora é hora de levantar a poeira, viu? Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra já Você vai beber, você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar Vai Você vai beber, vai chorar, vai Baixinho Guilherme, Baixinho Guilherme Quero ver vocês cantarem comigo, ó Se prepara que hoje Vem, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama Segue lá nas tecas e o bebê Estouro Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Não me merece O jogo virou Tô revertendo a situação Vem, mando escolher a parte Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra regar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Anne Oliver É estorno, bebê Chama Estorno Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau